Olá, todo mundo, e sejam bem-vindos de volta ao Ideias Radicais, e vamos hoje filosofar um pouquinho sobre uma questão importante. Tem uma coisa que acontece hoje, por causa de várias perspectivas ideológicas diferentes no debate político e filosófico, que quando alguém fala de democracia, ah, não, vamos democratizar, ou liberdade, ou em voto, ou em poder, ou em coisas assim, sabe? Tipo, felicidade. Você realmente precisa parar, a pessoa, eu sei que você está falando em democratizar aí, mas o que você quer dizer com isso? Quando você usa essa palavra, porque às vezes a pessoa quer, fala assim, democracia, tipo Grécia, democracia meio americana, ou uma democracia meio Venezuela, assim, sabe? Tipo, então é bom você entender o que uma pessoa quer dizer quando ela fala, especialmente quando você ouve, tipo, partido liberal. Não, mas peraí, o que vocês querem dizer com liberdade? Deixa eu só entender aqui, porque tem uma galera que usa esses termos de uma maneira meio zoeira. Então vamos pensar um pouco sobre isso, vamos falar sobre liberdade um pouquinho. A grande questão é o que é liberdade, qual que é a definição formal? Se eu fosse falar, liberdade é pá, o que que seria isso? Porque é meio que nem inteligência, tipo, o que que é inteligência? Você fala, ah, é pá, você pode voltar daqui meia hora, por favor, eu preciso... Todo mundo meio que sabe, ou acha que sabe o que que é, até a hora que tem que falar, e daí fica uma coisa mesmo, não, pera, hum... E uma grande coisa importante na hora de definir, você pode definir como qualquer coisa, você pode falar, liberdade é melancia, você pode falar qualquer coisa. O problema são certas constrições na definição, coisas que você precisa nessa definição para ela ser válida. E eu acho que a definição mais importante, a constrição mais importante na definição de liberdade é que ela precisa ser universal, ela precisa valer para todo mundo. Se você está falando, liberdade é... isso tem que valer para todas as pessoas, isso tem que ser possível para todas as pessoas, porque senão você está falando de um poder. Digamos que você fala, ah, eu tenho, eu tenho a liberdade de sair e comprar um carro. Não, você tem o poder de comprar um carro, você tem a capacidade, você não tem a liberdade para isso, porque outras pessoas não têm a liberdade de fazer isso. Você não pode falar, todos têm a liberdade de comprar um carro, não, todos não têm a liberdade de comprar um carro, tem gente que pode e tem gente que não. Então, se você está falando, se você vai falar, liberdade deveria ser isso, todas as pessoas devem ser capazes de alcançar isso, porque senão é só, de novo, é um poder, é uma capacidade, é um privilégio. E a outra coisa importante é que não pode ser uma definição contraditória, você não pode fazer um, ah, então líquidos são tipo uma coisa sólida. Não, você não pode, senão você chega também naquelas definições orwellianas, né, de 1984. Não, liberdade é escravidão. Sabe, não, oi? Então, o negócio não pode ser lupar, óbvio. Agora, a condição da universalização, da universalidade da liberdade é que ela impede imediatamente que eu fale, por exemplo, eu sou livre para ter a sua casa. Digamos assim, eu posso falar, não, liberdade é o fato que eu sou livre, liberdade, né, é eu ser livre para ter a sua casa. Não, isso não é liberdade, isso é roubo. Isso é liberdade para eu chegar na sua casa e falar, fora, agora é meu, perdeu, vaza. Você não pode fazer isso, isso é roubo. Aí você pode falar, não, mas vamos adaptar. Você tem a liberdade para ter uma casa. Você pode ter uma casa, você tem essa liberdade. Todo mundo é livre para ter uma casa. Tá, mas espera aí. Aí quer dizer que eu posso chegar na casa de alguém e falar, bom, eu sou livre para ter uma casa, então eu estou tomando a sua, saia, por favor, agora, senão eu dou um tiro na sua cara. Não. Imediatamente a frase cai para eu sou livre para ter sua casa. Tá, não, então vamos tentar de novo. Vamos refrasear a coisa para eu sou livre para ter uma moradia, desde que eu não tome a moradia de outra pessoa. Ok, melhorou. Todo mundo pode ter isso? É possível? Bom, então como é que funcionaria isso? Eu estou andando na rua, aí eu chego e vejo um grupo de pessoas e falo, opa, já que vocês estão parados aí, vão construir uma casa para mim porque eu sou livre para ter uma casa, entendeu? Isso é uma liberdade minha, então vocês têm que garantir ela, né? Porque, dã, então construam ela para mim. Não, isso não é liberdade, isso é escravidão. Eu estou escravizando outras pessoas, eu estou ordenando que elas trabalhem e construam uma casa para mim. Claro, se elas quiserem trabalhar para mim, elas falam, não, beleza, paga aí que a gente trabalha. Ou, sei lá, a gente vai construir uma casa para você de graça porque você é legal. Eu gostei de você. Ok, tudo bem. Agora você não pode falar, ok, não. Casa, precisa ser construída, minha liberdade, vamos lá, gente. Claro, aí você pode falar, não, não, cara, você está sendo muito extremo, meu, não precisa escravizar as pessoas, chicote, tá, não, 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 isso passou, não. Não. Elas só precisam pagar. Não, não, porque assim, eu sou livre, né? Vamos definir assim, eu sou livre para ter educação, moradia, saúde e tal, tudo bonito. Eu tenho esse direito. Então, na verdade, as pessoas só precisam pagar. É só isso. Mas ainda é roubo porque eu ainda estou privando as pessoas de posses delas. Eu ainda estou interferindo com as liberdades delas. Porque aqui eu estou só usando um exemplo de eu sou livre para ter uma casa. Agora, que liberdades a gente deveria ter, vamos, a gente já entra nisso. Mas digamos que você fala, ah, eu sou livre para ter moradia, educação e saúde. Vamos fechar nessas três. Eu falo, bom, então eu preciso de uma moradia, então você tem que pagar para mim. Aí o outro cara fala, não, mas eu preciso, eu tenho a liberdade de ter uma escola e eu preciso pagar a minha escola, então eu não posso pagar a sua porque... Não, mano, mas eu sou livre, cara, então você tem que pagar. Não vai funcionar. Não é liberdade, é coerção. Um está tendo que roubar do outro. Mas vamos falar, ok, então essas liberdades não funcionam. Essa liberdade de ter tudo não funciona, eu já melhoro a definição um pouco, mas vamos dar uma voltinha rapidinho. Que liberdades, né? Se vamos falar, a gente tem liberdade de, ou para, ou com, o que que entra na lista? Que liberdades que a gente tem? Vamos tentar elaborar uma lista aqui. E para isso não ficar muito longo, deixa eu simplificar em uma pergunta. As pessoas deveriam ter a liberdade de ser felizes como elas acham que elas devem ser felizes? As pessoas, eu tenho, eu deveria, poderia, seria agradável? Estamos especulando ainda. Eu ter a liberdade de ser feliz? Seria, seria, seria. Seria massa se eu tivesse essa liberdade. O problema é quem garante, mas depois a gente entra nisso. Mas seria legal. Ué, então o que que me faz feliz? Depende. Depende do que eu quero. A sua felicidade é diferente da minha. Então, ao invés de listar tudo, você podia ser livre para fazer o que te faz feliz. Ah, o que que eu vou precisar? Bom, está dentro. Se está dentro desse negócio de felicidade, está dentro da lista. Vamos deixar assim. Ué, mas e se o que me faz feliz é, tipo, bater em pessoas? Eu gosto, sei lá, você correndo na rua e dá socos em pessoas aleatoriamente. Ah, aí vem o problema. Quais são as constrições? O que que vai fechar esse grupo de coisas? Primeiro, impossibilidades. Digamos, não, não, a minha definição de felicidade é que assim, eu sou livre para ser feliz e o que vai me fazer ser feliz é jogar um carro na lua, tipo, sozinho, assim, na força bruta. Uá! Bom, então é, é, você vai ter que começar a ir para a academia, cara, mas não vai funcionar, impossível. A outra constrição, existem três, né, eu vou falar da terceira lá no finalzinho, mas a outra constrição são as outras pessoas, porque outros entes existem no mundo, outras pessoas estão aí, outros seres, aliás, eu cometi um erro fenomenológico meio grave, mas outros seres estão aí e eu preciso interagir com eles. Então, onde que eu posso tomar coisas deles? Não, porque isso é roubo. Por quê? Porque vamos partir do suposto que eu sou dono de mim mesmo e eles são donos deles mesmos. Se eu digo que, bom, eu sou feliz dando soco na cara de pessoas, tipo, passando na rua e pá, toma, isso me deixa feliz. Eu estou dizendo que usar o corpo daquela pessoa para a minha felicidade, eu posso, então o corpo dela me pertence. Só que não, o corpo dela não me pertence. Se ela consente comigo, vamos fazer um campeonato de Muay Thai, então eu te bato e você me bate, daí tem umas regras. Massa, tudo bem, se espanquem. Cuidado só para não pegar no olho. Mas se eu uso a outra pessoa sem o consentimento dela, eu estou negando o fato que ela é dona dela mesma, estou escravizando ela. Está sentindo? Ok, então se você não dormiu até agora, a gente chegou em três conclusões, três pontos importantes que eu espero ter estabelecido com sucesso aqui. Um, que é desejável, isso é arbitrário inteiramente, você pode dizer que não é desejável, mas eu estou dizendo que é desejável que as pessoas sejam mais felizes, que sejam tão felizes quanto elas podem ser. Elas realizem o máximo potencial de felicidade possível dentro das constrições. Segundo, que essa definição de liberdade para ser feliz deve ser universalizável, deve ser válida para todas as pessoas, se não é só um poder. Eu sou o rei, eu tenho a liberdade de fazer os meus servos fazerem o que eu quero. Não, você não tem liberdade, você tem o poder, é diferente. E três, eu estou tendo que olhar na minha cola um pouco aqui, é que eu não posso interferir na liberdade do outro, existe essa barreira, se não é obviamente um poder. É importante essa cláusula, embora você possa compactar um pouco, mas daí a gente entra em detalhes maiores, mas vamos até essas três coisinhas. O que que isso significa? Qual que é a consequência? A consequência é que você é livre para buscar a sua felicidade, porque se você é livre para ter, não, eu sou livre para ter, então os outros têm que prover, mas e se os outros não querem prover, bom, então eles devem ser forçados, então isso é um poder, não é uma liberdade. Você só pode ser livre para buscar a sua melhor medida de felicidade, aquilo que você considera ser feliz para você. Quem quer colaborar com você e te ajudar, por seja lá que motivo, que colabore. Quem não, pode se abster, você não tem o direito de forçá-los. O problema é que essa liberdade incomoda algumas pessoas. Eu estou perfeitamente contente com ela, eu acho que seria uma sociedade muito boa se todo mundo seguisse essa liberdade, mas tem gente que não gosta, porque não é uma liberdade legal. Você vai ter que fazer coisas. Seria muito massa se a gente pudesse, tipo, ter tudo, né? Não, ah, então você é livre para ter tudo e todo mundo tem tudo e todo mundo é o máximo feliz possível. O problema é que isso não dá por dois problemas. O primeiro é o problema de colaboração. Para que todo mundo seja, para que eu tenha a minha felicidade máxima, para que eu tenha tudo que eu quero, às custas dos outros, eles precisam concordar comigo, eles precisam colaborar, eles precisam consentir comigo. E eu também vou precisar consentir com a liberdade deles, porque essa liberdade tem que ser universalizada. legal. Enquanto todo mundo no grupo concorda e consegue fazer, se isso for possível, tudo bem. O problema é que assim que um cara falar, hum, eu acho que eu não vou querer pizza de mozzarella, vou querer pizza de frango catupiry, e a galera não gostar, você vai fazer o que com ele? Vai chutar ele do grupo, vai matar o cara, vai forçar ele, você vai entrar em violência. O segundo problema, e é o terceiro fator limitante para a liberdade que eu falei lá atrás, que lembra que eu falei que ia chegar no finzinho? Então estamos chegando perto do fim, calma. É escassez. Escassez é um problema da economia, escassez é uma propriedade da economia, e escassez é o seguinte, não tem tudo para todo mundo. Não é possível isso. Simplesmente porque as coisas precisam ser produzidas, todas as coisas têm custo e alguém precisa pagar. Tudo que precisa ser produzido, você precisa colocar energia para fazer aquilo. Digamos assim, todo mundo deveria ser livre para ir para a universidade, devia ter vaga de universidade para todo mundo. Tá bom, quem que vai construir as universidades? E se não tiver pedreiro o suficiente? E se não tiver concreto o suficiente? Ou da onde vai vir esse concreto? Quem vai produzir? E quem queria esse concreto, mas não vai poder ter porque agora o concreto foi para as universidades? E se não tiver professor o suficiente? O que vocês vão ser alocados? E as pessoas precisam combinar isso? Se não existe consentimento e se falta alguma coisa, você não pode exercer essa liberdade completamente, esse direito completamente. Você não pode dizer, ah, a gente vai dar um milhão de reais para todo mundo. Todo mundo tem um milhão de reais, todo mundo é pobre. Mas vamos dar uma Ferrari para todo mundo. Não, elas precisam ser produzidas, isso vai ter um custo. E quem vai pagar? todo mundo. E quem não quer pagar? A questão é, vai ter competição. Pessoas vão ter que competir por recursos, porque recursos são escassos. Não tem tudo para todo mundo. Tem gente que gostaria que a competição não existisse. Tem gente que acha que a competição não precisa existir, mas ela precisa existir. Isso é uma infelicidade, mas isso acontece. A questão é como essa competição vai acontecer e numa competição livre, numa competição onde a gente usa uma definição de liberdade, todos seguem as mesmas regras. É que nem xadrez. Não existem regras especiais do xadrez para deficientes de alguma coisa. Existe xadrez. Não existe um juiz de xadrez falando, olha cara, esse movimento aí foi, então volta, porque, olha, cara, não. Entendeu? É a ação. Você tem regras iguais. As pessoas competem de uma certa maneira alinhada e é assim. Você pode ter outros tipos de competição, mas isso não é uma competição livre. E, claro, vai ter alguém dizendo, ah, não, mas isso é meritocracia. Isso é a ditadura do... Não. Porque eu estou falando de liberdade. A meritocracia é, bom, eu consegui chegar nesse ponto. Então eu tenho poder, investido a autoridade, para dizer sobre isso e isso e aquilo. Só que se a gente está falando de uma sociedade livre, essa pessoa não tem poder. Não existe essa autoridade, esse juiz. Por mais que alguém seja muito bom em uma coisa, sei lá, golfe, não significa que agora ele pode dizer como as outras pessoas devem jogar golfe ou se elas devem fazer isso. Ele pode ser uma referência e os outros podem ouvir, mas ele não tem poder, ele não tem autoridade coercitiva em cima dos outros. Eles são caras. Meritocracia exige esse poder. Uma sociedade livre não tem esse poder. Não confunda liberdade de competição, liberdade de buscar sua felicidade com meritocracia. É um erro muito grande. Então, encerrando, e parabéns se você chegou até aqui. Eu não sei quanto esse vídeo vai durar, mas vai ser meio longuinho. E se você chegou até aqui, posta um batata lá nos comentários só para olhar, tipo, yay, pessoas estão colaborando. Mas o que é liberdade? Liberdade é poder buscar a sua felicidade, contanto que os outros possam buscar a deles. Os obstáculos são os mesmos e não tem ninguém colocando alguma coisa na pista só para ver se você capota. E se alguém chega na tua cara e fala, ô cara, ô, vamos parar com essa liberdade aí, calma, deu, tá bom aqui. Espera a galera chegar, né? Você sabe que tem alguma coisa estranha acontecendo e seja lá o que for que está acontecendo, isso não se chama liberdade. Cuidado. Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer apoiar o canal Doi Bitcoins, tem um link lá embaixo para você mandar. E porque esse canal precisa de apoio, eu quero contratar pesquisadores para fazer vídeos mais complexos e mais frequentes. Inscreva-se, veja os vídeos, compartilhe os vídeos, compartilhe liberdade. E vamos devagarzinho, pedacinho por pedacinho, construir uma sociedade melhor. Por esse vídeo é isso. Tchau.